que pela obra da fé de cada um de vocês, vocês estão aqui para que verdadeiramente a palavra de Deus se cumpra porque a necessidade do batismo a palavra de Deus nos diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado quando nós descemos as águas, nós iremos fazer uma oração e através da nossa fé, nós cremos que Deus há de transformar as águas desta represa em sangue, o sangue do Cordeiro por quê? Porque ao sepultar, ao descer as águas e subir uma nova pessoa, vai subir uma pessoa limpa pelo sangue do Cordeiro de Deus, amém? e que verdadeiramente todo velho homem fique lá toda velha mulher fique lá todo sentimento, louvado seja Deus fique lá e que nós possamos nascer para Cristo não só hoje, mas a cada dia de nossas vidas porque todos os dias nós precisamos nascer para Jesus e quando nós nascemos para Jesus, todos os dias a graça...